Em Maringá, no bairro Moradias, Atenas, a população está revoltada. O problema dessa vez é o matagal ao redor de toda a extensão do conjunto. De acordo com alguns moradores, quando não é rato, aranhas, escorpiões, são cobras circulando nas ruas. É grande, daqui a meia vermelha, daqui a perigosa, né? A mordida dela não tem cura. É mato totalmente alto, direto, né? Não só nessa região que eu moro, mas a cidade de Maringá está dessa forma, né? O mato está tomando conta, está jogado para as traças, né? A gente paga os nossos impostos direitinho e a gente vê que a gente não tem essa limpeza pública. A gente vê se falar muito em Maringá Encantada, mas Maringá Encantada só no centro, porque os bairros estão realmente jogando para as traças. Toda a população daqui da região aqui está sendo prejudicada por causa desse matagal. Aqui já está aparecendo vários tipos de insetos, fora o perigo que nós estamos correndo aqui por acidente. Agora, dois meses atrás, morreu um rapaz, um motoqueiro ali em cima, morreu na hora. Batida aqui, nesse retorno aqui, com frequência está saindo. Semana passada mesmo, arrancou a frente de um carro ali, naquele balão ali, olha. E a velocidade aqui é cruel, é incrível. Aqui só não morreu gente ainda, por Deus. Toda essa região está desse jeito aí, Matagal, em todas as ruas, terrenos, até locais da prefeitura mesmo. Está tudo abandonado isso aqui. O risco total para o trânsito, essas ruas que dão acesso às marginais aqui, ninguém tem visibilidade. Nós aqui, sempre estamos por aqui, já vimos alguns acidentes aqui. Graças a Deus, com menos gravidade, mas ainda vai acontecer uma coisa muito grave. Está toda essa região aqui, do Atenas, do Guairacá, está tudo desse jeito. Matagal, infernal. É, senhor prefeito, venha compareça nos bairros, aqui no Jardim Atenas, Guairacá, né? Vem. Dá um trato aqui, que o troço está horrível, viu? Música